O candidato a governador Rafael Fonteles, do PT, encerrou na noite desta quinta-feira, com carreata e comício, uma maratona de visitas à região do Vale do Sambito. Em comício, realizado na cidade de Valença, Rafael Fonteles projeta sua vitória por uma ampla maioria nas cidades do interior, inclusive na capital. Só ontem foram cinco cidades. Passagem Franca, São Miguel da Baixa Grande, São Félix, participei da procissão de Santa Cruz e fizemos uma caminhada histórica em Elas Mão Veloso. E hoje começamos o sedinho em Aroazes, fomos a Ipiranga, fomos a Iuma, fomos a Pimenteiras e agora aqui o Gran Finale no Vale do Sambito. Em todos os lugares, a gente foi recebido com emoção enorme. Mas tem aqueles lugares que a gente sai com a certeza da vitória no primeiro turno. E Valença foi um desses lugares. Olha, o nosso trabalho é conversar com o povo. Nós chamamos o time do povo, não é à toa. É porque a gente gosta de estar com o povo e acreditamos no processo de convencimento do eleitor a partir da conversa direta, olho no olho, sem subterfúgio, sem esconder o time, mostrando a nossa história de vida e nossas propostas. E é assim que a gente está vendo uma verdadeira onda do 13 em todas as regiões do estado do Piauí. Então a gente acha que vai ter uma grande maioria em todas as regiões, inclusive na capital do estado do Piauí. Amigos e amigas que aqui estão. O Rafael foi recebido com o Hélio, com o Merlong e com o Temísticos. Muito bonito aqui na cidade de Valença. E nós vamos vencer as eleições até em Floriano. Nós vamos vencer para governador em Floriano e para senador em Floriano. Quem conhece o Piauí sabe por onde nós estamos passando. Nós vamos vencer em 90% das cidades do estado do Piauí. E a norte, nós vamos vencer as eleições na capital do Piauí. Vários candidatos à bancada federal também estiveram presentes no ato político na região valenciana. De acordo com o candidato à reeleição a deputado federal, Merlong e Solano, o povo valenciano irá reconhecer através do voto a longa folha de serviços prestados, principalmente na área da saúde. Graças a Deus eu tenho uma presença política muito forte aqui no Vale do Sambito. Estou trazendo benefícios para a região. Ajudei a resolver o problema de água de Elas Bom Veloso. E aqui em Valença eu tenho uma grande parceria com o hospital regional. Espero continuar trabalhando junto com Valença, melhorando as ações do hospital regional de Valença, fazendo com que o hospital passe a resolver questões de maior complexidade para atender melhor a população. Pois é, justamente isso. O hospital recebe muitas reclamações. Nós temos emissora de rádio, canal de TV, na web, recebemos muitas reclamações. Questão de atendimento, questão de falta de médicos, questão de falta de material. Como é que o senhor pode, nesse novo mandato renovado, ajudar mais, ampliar mais as ações, o atendimento daquele hospital que atende toda a região do Vale do Sambito? Nós vamos continuar o esforço para interiorizar as ações de alta complexidade no interior do Piauí. Quando nós assumimos, os hospitais regionais praticamente não tinham resolutividade. Hoje, eles realizam diversos procedimentos que não realizavam antes. Mas nós queremos mais. O que implica em aperfeiçoar, em contratar mais pessoal e em ter mais recursos de custeio para que os hospitais funcionem melhor. Candidato a senador, o ex-governador Wellington Dias também projetou uma vitória no primeiro turno e apresentou números do seu governo que o credencia para uma maioria expressiva de votos. Não só por conta das próprias pesquisas que agora já, nesta semana, mostra aquilo que eu venho anunciando. O Rafael era um nome pouco conhecido. Era uma pessoa pouco conhecida. Agora não. Agora ele passa a se tornar conhecido porque a campanha se espalhou, se propagou. Nos 224 municípios, o horário também da divulgação da propaganda política também ajuda e o porta-a-porta, olho no olho. É um time que tem uma base em cada município, muito sólida, num elo com a população. Não apenas líderes da política, líderes sociais, líderes que são conosco nessa caminhada na gestão. Veja que a gente tem perspectiva real, já temos 24 deputados estaduais, devemos fazer 25 ou 26. Isso é mais de 80% dos votos do alicerce de uma campanha que é a votação para a estadual. Nós já temos 7 federais, devemos fazer 8 ou 9 deputadas e deputadas federais. É mais de 80%. Já fizemos isso em 2018. Já fizemos em 2018. Então é um time potente, um time que com certeza tem como timoneiro o Lula. O Lula é um abre-alas, vamos chamar assim. Com perspectiva aí de chegar ao seu recorde no Piauí, 75%, 80% também já no primeiro turno. E o Lula também aqui. Lembrar que o Adato fez 77% no segundo turno na eleição passada. E ainda, o meu nome é um nome projetado, é um nome que tem trabalho em cada município. Então não se trata de sapato alto e já ganhou. Veja que nós estamos trabalhando muito. Hoje já visitamos aqui vários municípios, ontem e hoje, dessa região, dando um duro danado, como se tivesse lá atrás. Mas eu não posso negar, estou animado. É a melhor de todas as eleições na perspectiva de vitória para primeiro turno, tanto em relação ao Rafael e também estou bastante animado com a possibilidade também para o Lula. A gente tem sempre ali na reta de chegada um crescimento. Um crescimento que ali é no mínimo, historicamente, a mais quatro pontos percentuais. A gente com mais dois pontinhos nacional já elege Lula no primeiro turno. E, é claro, nós vamos ter que honrar a confiança do povo. Eu estou aqui me colocando também para o Senado. A minha experiência para estar lá, ao lado do nosso querido Lula, junto com o Marcelo Castro, lá, juntamente com a nossa bancada federal, vou já falar disso aqui. E, é claro, para a gente estar lá dizendo, ô Lula, sentou na cadeira, bichão? Então, nós vamos liberar recursos para Valença, para toda a região, para a gente trabalhar mais. O senhor foi governador várias vezes, já foi senador, quer mais uma vez o atual Senado, mas a região do Vale do Sambito carece muito de melhorias. Saúde, abastecimento d'água, a eletricidade, o fornecimento de energia elétrica é péssimo aqui na região. É uma cidade que tem crescido desordelamente. Que projetos o senhor, como senador, apresenta para tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho a vida de cada cidadão, principalmente aqueles que estão nas cercanias mais longe do grande centro aqui? Eu tomei posse em 2003. Você é muito jovem e vai se lembrar. Era só lamparina. Por isso que o Luiz para Todos foi lançado aqui. Então, a gente acelerou. Hoje, a gente é de aproximadamente 1 milhão e 350 mil pontos de ligação. A gente tinha 500 mil na época, foi para 1 milhão e 350 mil. Então, faltando 18 mil para completar. Por que vai completar? Porque agora o Lula vai completar o que ele começou, o Luiz para Todos. Assim, o Água para Todos, o Minha Casa Minha Vida. Mas se você olha qualquer cidade dessa, dá uma examinada o que tem de asfalto em Valença, o que tem de calçamento, o que tem de estruturas na educação, o que tem de estruturas na saúde, na segurança. Foi o nosso governo. É o time do povo que trabalhou todas essas coisas. Aqui, nós vamos seguir trabalhando. Fizemos tudo? Não. Mas aqui, não tinha como ir por asfalto para várias cidades, nem para o Novo Oriente, nem para a Lagoa do Sítio. Enfim, para citar aqui algum exemplo. Agora, a gente já está fazendo outras alternativas de integração. Então, eu quero trabalhar a perspectiva com o Lula, da BR-407, que vem ali de Brasília, Fortaleza, passa aqui em Paulistano, vem até Picos. A gente quer trabalhar ali naquele trecho, ali em direção à Bocaina, Lagoa do Sítio, passando aqui perto de Valença, em direção a Pimenteiras, até sair lá na região norte, em direção à Fortaleza. Então, eu cito obras estruturantes como essa, que a gente vai voltar. Projetos de irrigação que a gente começou, infelizmente, paralisaram. Projetos de ampliar a estrutura de mais serviços na saúde, aqui para o Hospital de Valença. A gente quer trabalhar essa ampliação a partir do Mais Especialidade. Então, eu estou muito animado. Eu tenho uma experiência, quero me dedicar a servir ao meu povo e, é claro, integrado com o time do povo.